A água que vem da terra fria e no nosso peito deságua Feliz daquele que um dia bebe dessa água Terra da lenda e da magia Das sete cidades encantadas Onde as terras são vivas esculturas Que se movem pelas madrugadas E olho d'água do padre Rua da guela e majestosa igreja De Nossa Senhora do Carmo Lembranças que carrego onde quer que esteja Por todo lugar onde passo Hospitaleira, ela e a minha Do casarão, do Padre Sapalácio Ao regaço da prainha Fogo que é fé e chama e luz E traduz a flor Deva d'água